Oi gente, tudo bom com vocês? Agora tá a horta aqui Eu vou organizar a horta As rosas É assim, as galinhas estão todas aqui A Nambuzinha A Rebeca A Peladinha criou pena Ei Nambu Emu Pois é gente, tudo bom com vocês? Eu aqui de novo, fazer um vídeo curto Viu? Aqui é o lago O lago aqui, gente, tem peixe O lago, não tem perigo de criar dengue Aqui tem peixe Aqui é o pato do mato tomando banho Atos Atos Burguesas aqui já tem ovos Burguesinha Vai sair, vou mostrar aqui as codornas Faz tempo que eu não amo Cecília, aqui é a Cecília Meninas, codornas Codornas, gente Hoje eu não soltei as codornas Porque Tá chuvando demais Então elas ficam aqui Passando a temporada da chuva Passou Eu solto As codornas Emu Emu Olha o emu Olha o emu Anda a emu da mamãe Isso aqui é o emu Esse é o emu Esse é a donzinha Anda, emu Passa o emu Olha, gente, o emu O emu tem quatro meses Emu Atos dao Anda, emu Tintinho Aqui é o tintinho Tintinho Mostrar o tintinho Tintinho aqui Outro tintinho Os patinhos A mãe deles aqui A zinha branca A mãe deles São tudo pato do mato, né São também Chama pato selvagem Eu espero que vocês gostem Até o próximo vídeo Tintinho Tintinho